Mais pressão é dela ali, não mais uma vez essa galera É, Rogério É, tem que falar, mais uma vez o piloto Anderson É isso aí, rapaz O melhor centro de chuva é o piloto também na quarta posição O tropa, o tropa, olha lá Os coleguinhos, os coleguinhos, olha Um, dois, três, quatro É, não quer o cair, não quer o cair O cair, não quer o cair Gostou? Vamos ver como é que fica aqui Vamos ver como é que fica aqui Vamos lá Luquinha, não perda a segunda posição, Luquinha, já tem torcida para você, cara. Vamos ver lá no fundo agora. Não dá não, Luquinha, bota a pressão, acelera, garoto. E ele deixou bem, vamos lá. Amélio está criavosa aqui, vamos lá Amélio, bota a pressão em cima do menino ali. Amélio está criavosa aqui. Obrigado por assistir. A organização do meu amigo Jumeca, mais uma vez, no 1º de dezembro, pode ser a última autopraia deste ano. Se Deus quiser, no ano que vem, você com muita pressão é pela alheia. Vem pela segunda posição. Olha o Isaac na quinta posição, também botando pressão aí em cima do garoto. Vamos lá, Luquia. Tem torcida pra você, meu barão. Vamos lá, Isaac. Essa aí é a galera dos 130. MX5, gente liberada aí. A galera é da MX5. Alô, Andréia. Um abraço pra você. Vai. Bota o apimentinho de herói pro corpo dele, que ele acelera com força. Bota no corpo e na mulher aqui dele. O professor sabe que ele acelera com força. O professor sabe que ele acelera com força. É um prazer, é um prazer da galera aí. Dá o Airo Bolaes também, já no guete de largada aí. Fazendo a galera aí, ele é bichinho em cima. E aí, Gato? Gato, agora tá com conta aí da... Da chegada aí da galera aí, batendo com a tripulada. Isso! Pega no Bolaes aí, Gato! Para, meu amigo, você é um somitinho aí. E aí, Gato, agora tá com a minha! E aí, Gato, agora tá com a minha! Vem Isaac daqui Com a posição já pressionando Dá o poder pra cair André, foi André Dá uma porcinha daqui por favor Vem aqui Continuando na terceira posição Entrei Já o zero quatro, já parou aí Meu amor, desculpa Pega talhão, nos três, nos dois E aí, praga de duas voltas aí Isaac já deixou a pista Dá o seu clássico Não conseguiu terminar a clava Vamos ver, vamos lá fazer o fechamento Da galera da MX-5 Ele tá na largada MX-3 Me apoia pro gueto largado Aí liderou o número zero quatro Essa deu placa de uma volta Vamos lá, Luquinha Vamos tentar pressionar em cima O Guinha caiu pra pata, foi em sal Olá Marquês MX-3 O Guinha caiu pra pata, foi em sal 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 A menina O Guinha caiu pra pata, foi em sal A menina A menina Tchau.